Lembre-se, você vive no universo vibracional e todas as coisas são regidas pela lei da atração, e você obtém aquilo no qual pensa, quer queira ou não, porque você sempre atinge uma harmonia vibracional com aquilo para o qual está dando a sua atenção. A essencial vibração daquilo, de alguma forma, começa a se mostrar em sua experiência de vida. Poderíamos dizer que o universo responde à sua emissão de vibração, ao seu ponto de atração, aos pensamentos que você pensa e à forma como você se sente. O universo não responde ao que está sendo manifestado em sua experiência, mas sim à vibração que você emite. O universo não faz distinção se você tem um milhão de dólares. O ponto de atração é a respeito dos seus pensamentos e não a respeito das suas manifestações. Por exemplo, se você tem dinheiro, isso não vai fazer com que você atraia mais dinheiro. Pelo contrário, são os seus pensamentos sobre dinheiro e a vibração que você tem sobre o dinheiro que vai lhe dar mais ou menos dinheiro. Este processo da realidade virtual não é algo que você use para tentar consertar algo que está quebrado. Ele é sobre você criar uma cena em sua mente, uma cena que provoque uma emissão de vibração que harmonize com o que você ativou. E quando você pratica a visualização que te satisfaz, os bons sentimentos advindos emitem vibração que se tornam a sua nova escala vibracional. Lembre-se, o processo do seminário criativo, que é um dos exercícios ensinados aqui no nosso canal, compreende três passos simples. O primeiro deles, que é pedir, que esse é fácil, afinal a gente faz isso o tempo inteiro. O segundo passo é a resposta ao pedido, que isso não é o nosso trabalho, mas sim da fonte de energia, ou seja, Deus, o universo. E o terceiro é o permitir, é o modo de receber aquilo que a gente pediu. É importante que você perceba que os passos 1 e 3 são diferentes. Quando você está focado no algo que você realmente quer ou precisa, normalmente você não está vibrando com o que quer. Ao contrário, neste momento você está em harmonia com a ausência. Quando todas as contas chegam de uma vez, no final do mês, por exemplo, e não há dinheiro suficiente para você pagar essas contas, você se sente amedrontado e diz, preciso de mais dinheiro, meu Deus, eu preciso de mais dinheiro. Ou você tenta usar palavras mais positivas, como, eu quero mais dinheiro. Quando você diz que quer mais dinheiro, você está realizando o passo 1. Você está indo de encontro ao seu desejo, mas você não está no passo 3, que é o do permitir, pois você está longe do que está pedindo, ou seja, você está em harmonia com a ausência. Continuamente você pede. Você não tem como parar de pedir. É da vida de todas as pessoas desejar todo o tempo. O contraste evoca o desejo em você. Seu trabalho é encontrar uma forma de estar no modo de recebimento. Isso é similar a querer receber um sinal de um satélite ou de uma rádio. Para recebê-los, você tem que sintonizar o seu receptor no mesmo sinal de ondas de transmissão. Ou ficará estático e você não vai receber nenhum sinal. De certa forma, você reconhece o alinhamento dos seus sinais, transmitidos e recebidos através do alinhamento das suas emoções. Em outras palavras, quando você está se sentindo atormentado, irritado, frustrado, nervoso ou machucado, você está desalinhado. Queremos que você relaxe e não seja tão rígido consigo mesmo quando perceber nesse estado de emoção negativa. Na verdade, a emoção negativa é uma coisa boa, pois ela vai deixar você perceber. É uma forma de alerta de que é necessário que você entre em harmonia com o que você realmente quer. Se você realmente está fora de sintonia, sentindo que não está num estado de bons sentimentos, recomendamos um processo mais suave, o processo da meditação. Pois quando você aquieta sua mente, você para de pensar. E quando você para de pensar, sua vibração automaticamente se eleva. Claro, se você puder encontrar algo no qual se focar, algo que realmente consiga apreciar, como no exercício do processo da avalanche da apreciação, este exercício vai ser bem melhor, pois você vai poder praticá-lo sobre qualquer circunstância, não importa onde você esteja. Mas este processo da realidade virtual vai te ajudar de duas formas específicas. Você vai se acostumar à maneira como a não-resistência se assemelha e a reconhecerá quando está se movendo para um pensamento de resistência assim que isso acontece, de forma que será fácil voltar atrás. E sempre que você estiver num estado de não-resistência, a lei da atração responderá de uma forma positiva. O exercício da realidade virtual é um processo onde você tem que escolher tudo sobre este momento, como um diretor de cinema faria. Para começar o processo, você primeiro define onde esta cena se passa. Depois você escolhe um lugar que realmente lhe faça sentir bem. Pode ser um lugar que você já tenha visitado, escutado a respeito, visto em um filme ou até mesmo imaginado. Conforme você pratica este processo e estimula a sua criação, você não apenas achará o processo agradável e uma forma boa de usar o seu tempo, como também vai descobrir que a sua vibração dominante a respeito de uma gama de temas será modificada e a sua realidade de vida começará a refletir todas estas melhoras maravilhosas. Se você gostou deste vídeo, dê este exercício, dê um like neste vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos e familiares. Aqui tem sempre um conteúdo especial sobre a lei da atração. Você pode ler mais sobre este exercício, o exercício da realidade virtual ou muitos outros no nosso site www.leidaatração.tv Música